Muitos consideram religião algo extremamente importante para suas vidas e essencial para uma boa convivência. O cristianismo é considerado a maior religião do planeta, com cerca de 33% da população. Em seguida vem o islamismo, com 23%, e a terceira maior religião do mundo é o hinduísmo, com 15%. Além disso, pessoas que se consideram sem religião ou ateias representam 16% da população mundial. No vídeo de hoje mostraremos as religiões ou a falta dela em alguns países. Moçambique Brasil Cristianismo 87,5%, sem religião 8%, espiritismo 2% e outras religiões 1,9%. México Cristianismo 92,4%, sem religião 4,7%, judaísmo 0,1% e outras religiões 0,2%. Filipinas Cristianismo 90%, islamismo 5,6%, budismo 2% e outras religiões 2%. Japão Japão Shintoísmo 51,8%, budismo 34,9% e cristianismo 2,3%. Malásia Islamismo 61,3%, budismo 19,8%, cristianismo 9,2% e hinduísmo 6,3%. Portugal Cristianismo Cristianismo 86,7%, sem religião 3,9% e outras religiões 0,3%. Itália Cristianismo 91,6%, sem religião 5,8%, islamismo 1,9% e outras religiões 0,7%. Turquia Islamismo Islamismo 96,1%, sem religião 2,3%, ateus 0,9% e cristianismo 0,6%. Sudão Islamismo 97%, cristianismo 1,5% e religiões africanas 1,5%. Afeganistão Afeganistão Islamismo 99,9% e outras religiões 1%, Coreia do Norte, sem religião e ateus 64,3%, religiões coreanas 16%, xondoísmo 13,5% e budismo 4,5%. China Ateísmo Ateísmo 42%, religiões tradicionais chinesas 30%, budismo 18%, cristianismo 4%, tailândia Budismo 94,3%, islamismo 4,5%, cristianismo 1,2% e hinduísmo 0,03%. Egito Egito Islamismo 86%, cristianismo 12%, Mongólia Budismo 53%, islamismo 3%, xamanismo 2,9% e cristianismo 2,2%. Índia Hinduísmo 80,5%, islamismo 13,4%, cristianismo 2,3% e psiquismo 1,7%. Inglaterra Cristianismo 59,4%, sem religião e ateus 24,7%, islamismo 5% e hinduísmo 1,5%. Marrocos Marrocos Islamismo 99% e outras religiões 1%, emirados árabes unidos, islamismo 77%, cristianismo 11,5%, hinduísmo 4% e budismo 2%, vietnã sem religião e ateus 73,2%, budismo 12,2%, cristianismo 9,3% e caudaísmo 4,8% Líbano Islamismo 54%, cristianismo 40,4%, drusos 5,6% Países baixos Ateísmo 50,1%, cristianismo 43,8%, islamismo 4,9% e outras religiões 1,1% Iraque Islamismo 96%, cristianismo 1,2% e outras religiões 0,8% África do Sul Cristianismo 80,6%, sem religião 14,9%, islamismo 1,7% e hinduísmo 1,1% Ateísmo Ateísmo Ateísmo